O assunto de hoje da nossa entrevista no NGT Notícias é cultura e economia criativa. Por isso, estamos na Secretaria da Cultura e Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo à frente da pasta, a secretária Marília Marton. Secretária, muito obrigada por receber a equipe do NGT Notícias aqui na secretaria. Imagina, eu que agradeço a todos vocês, agradeço pela disponibilidade de estar aqui, agradeço por virem saber o que está acontecendo, porque a gente pode fazer várias coisas, mas se as pessoas não souberem o que a gente está fazendo, de nada adianta. E nesses aspectos, a imprensa é sempre muito importante para nós, para poder ajudar a divulgar, a esclarecer, a falar o que nós estamos fazendo, para que as pessoas possam consumir e usufruir daquilo que é dos paulistas, que é para todas as pessoas. Sem dúvida, secretária. E para começar, então, vamos aí comentar, falar sobre, estamos chegando no segundo semestre, vamos prestar contas aí do que aconteceu na secretaria nesse primeiro semestre, e principalmente aí falar sobre a inclusão da economia e indústria criativas nos cuidados da pasta. E você, Marília, você sempre defendeu aí que o entendimento da cultura como indústria criativa, não foi mesmo? É isso mesmo. A gente começa aí o ano com muitas conversas, conversando muito com o setor. O setor foi um setor que sofreu demais. A gente teve aí a pandemia, que foi o primeiro setor a fechar, o último a voltar, e isso trouxe para o setor um olhar, se entender também. Acho que foi um momento em que as pessoas começaram a olhar para aquilo que elas estavam fazendo e qual era a sua importância nessa cadeia produtiva, que a gente agora sim começa a dar luz para aquilo tudo que a cultura faz. Quando a gente vai num espetáculo, a gente vê os atores no palco, e as pessoas não imaginam o quanto está por trás daquilo tudo. Então, acho que quando a gente fala de indústria criativa, a gente está falando exatamente dessa cadeia produtiva que envolve toda essa formação que constrói aquilo que a gente vê no palco, que é o espetáculo. Mas a gente não pode esquecer que essas pessoas, elas são pessoas, elas existem, e elas também precisam ter o seu lugar garantido. E é por isso que hoje a gente fala da cultura, do processo da cultura, que é um processo extremamente importante, dos fazedores da cultura. A gente fala da economia que ela gera, então, essa economia pulsante, que a gente hoje tem dados que já diz que a gente é uma economia importante. E, obviamente, essa indústria dessa grande cadeia produtiva de trabalhadores que estão conectados de uma trama que as pessoas não imaginavam, mas que a gente agora dá luz a tudo isso. E, secretária, a Secretaria da Cultura esteve aí junto com a CETUR na partida para a regionalização aí do turismo, um programa de fortalecimento do turismo rural e a valorização da gastronomia paulista. Quais são os próximos passos aí desse programa? As pessoas não imaginam, né? Mas, por exemplo, hoje você está aqui comigo, num prédio construído no início do século passado, que foi construído a partir do café, do crão do café, né? Então, imaginar que a gente se construiu como uma sociedade, a sociedade paulista, por conta da agricultura, né? Por conta exatamente dessa coisa que formou o Estado de São Paulo, é importante que as pessoas saibam. Então, a gente tem aqui uma cultura da cafeicultura, uma cultura da cana, uma cultura muito forte. Isso tudo trouxe um circuito turístico. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de produção agrícola, a gente está falando de turismo e a gente está falando de cultura, porque tudo isso está realmente entranhado. Então, naquele momento, quando a gente estava no palco, em três secretários, inclusive, era este lugar que a gente estava dizendo. O que a secretaria vem fazendo? A secretaria vem fortificando exatamente isso. A gente tinha selecionado cinco produtos e o primeiro produto que a gente aqui está trabalhando é o café. Então, eu já estive no Museu do Café só esse ano, já mais de três vezes. A gente vem construindo essa conversa. A gente tem a intenção de fazer, de fato, a partir de um produto, um template de ações de divulgação que falem do turismo, que falem da nossa agricultura. As pessoas não sabem, mas em São Paulo, aqui na capital, a maior produção de café urbano sustentável do mundo. Isso é espetacular. Quem sabe disso? Então, as pessoas precisam saber essas coisas. Então, a gente precisa contar. Não adianta pôr ovo grande se não cacarejar. Então, a gente tem que contar. E a ideia de contar isso é porque isso faz parte da nossa identidade. Quando a gente está falando de uma construção de uma avenida paulista, de uma sociedade como a nossa, passa muito por esses produtores. Então, a gente precisa disso. A gente precisa ter clareza disso. E é disso que a gente está falando. E falando em cultura regional, temos no interior paulista uma das culturas mais ricas do Brasil. E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vai disponibilizar mais de R$ 7,5 milhões para apoiar a proteção do patrimônio cultural e material em todo o país. Tem uma fatia disso para São Paulo? Quais são os planos da Secretaria para o patrimônio imaterial? A gente ainda não viu como vai ser a seleção. O Conselho de Patrimônio do Estado de São Paulo, com o DEFAT, ele está em fase de mudança. A gente está esperando a publicação do decreto do governador. Durante os últimos anos, a gente não teve o Conselheiro do Patrimônio Imaterial aqui. Uma pena. A gente agora está arrumando isso. Então, a gente terá agora um Conselheiro do Patrimônio Imaterial. A gente tem vários projetos que estão na fila de análise. A gente brinca a queima do alho. Enfim, uma série de coisas que já estão aqui na Secretaria para serem analisadas. E a gente vai retomar tudo isso, porque isso é fundamental para nós. A gente entende que o patrimônio imaterial é o que vai registrar, é o que vai contar disto que foi a nossa história para trás. Eventualmente, poucas pessoas conhecem. Eu não conhecia sobre a queima do alho. Conheci muito recentemente. Provavelmente, muitas pessoas não conhecem sobre várias coisas que a gente tem. Então, o Patrimônio Imaterial é exatamente um pouco desses mestres, daquilo que conta da nossa história. É muito importante, inclusive, que a gente saiba que as prefeituras, uma das coisas que eu até peço aos prefeitos, comento, é façam programas em que as crianças, por exemplo, com um equipamento como o celular, possam gravar histórias da sua família. Às vezes, a avó conta de uma receita, ou fala de uma história urbana, ou da própria região. Eu lembro a minha avó, quando eu era pequena, contava uma história, que era lá de Ribeirão Preto, nem sei, que era da história do homem da mão peluda. E eu dormi de meia até uma certa idade da minha vida com medo disso. Mas são histórias que os antigos contavam que são importantes. Nem acho que hoje a molecada saiba o que é isso. Ou o homem do saco preto, tinha cada história. Essas são histórias que os antigos contavam, né? Eventualmente, também não é só isso, uma receita de bolo. A minha avó mesma, ela cozinhava sem receita. Quando ela faleceu, aquilo tudo a gente perdeu. Hoje é tão fácil da gente registrar através de um celular, um aparelho, que as crianças mexem tão bem. Se a gente pudesse contar sobre as nossas histórias, já seria um grande patrimônio imaterial que a gente faria nesse Estado. Sem dúvida. E as mídias sociais, televisão, estão aí para contar essas coisas. Claro, claro. E eu queria falar para você também sobre a lei Paulo Gustavo, de incentivo à produção cultural no Brasil. Como São Paulo tem utilizado esses recursos? Não, a gente ainda está em fase de abrir aí os editais, né? Nós vamos aí premiar através de projetos. Então, todos os produtores de audiovisual poderão apresentar os seus projetos. A gente, o Estado de São Paulo recebeu quase 720 milhões de reais. A gente tem aí a divisão com os municípios, né? Dos 645 municípios, apenas 21 municípios não aderiram à lei. Então, a gente teve uma adesão muito alta para o Estado de São Paulo. Isso foi muito importante para nós. Agradeço a parceria de todos os prefeitos, dos nossos queridos gestores municipais. Isso é fundamental. Esse encontro meu com eles. Eles sabem, eu estou sempre muito à disposição, disponível, para que eles precisarem. A gente está fazendo várias parcerias. E, a partir disso, a gente desenhou algumas estratégias. Dos 330 milhões que o Estado, né? Ficou 350 e poucos milhões que o Estado ficou. 170 é para produção audiovisual. Só para produção audiovisual. Depois tem uma fatia que é para distribuição, uma fatia que é para manutenção de cineclubes, ou de próprias salas de cinema. Então, a divisão, na verdade, ela veio da própria lei. A lei, ela já divide. Tanto que a lei diz que tem 30% que são para as demais... Demais linguagens. Olha, eu já estou aqui com a trava língua... Mas quase nas demais linguagens. Então, isso é fundamental. Porque as demais linguagens a gente vai utilizar fazendo planos anuais, que é justamente para que as pessoas possam apresentar projetos de prazo longo. Então, elas se restabelecerem. E a ideia também da Paulo Gustavo, que também é bom que a gente esclareça, é que no próprio preâmbulo da lei, ele fala que é para aqueles que sofreram com a pandemia. Então, nós estamos falando de pessoas que existiam antes da pandemia. Então, são prerrogativas que a gente vai seguir conforme a legislação. E, a partir disso, a ideia é que a gente realmente reative toda a produção, a cadeia produtiva do audiovisual no estado de São Paulo. Lembrando que tem uma fatia do dinheiro que vai para XR e Games, como própria orientação do governo federal. Marília, voltando ao tema aí da valorização da cultura do interior paulista, a Secretaria de Cultura tem um grande programa, que é o Revelando de São Paulo. Esse ano, São José dos Campos vai ser palco de mais uma edição e tem mais uma edição aqui na capital paulista. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse programa e a importância dele para a valorização da cultura regional paulista. Eu confesso que ainda não estou feliz. Eu brinco que eu me cobro demais e acho que isso é importante, porque as pessoas podem esperar o melhor da Secretaria. Eu não gostaria que fossem só dois lugares. Eu acho que o Revelando de São Paulo é muito importante para esse momento em que a gente está divulgando, falando, apresentando, dando palco, dando luz, dando voz para aqueles que nunca puderam mostrar a sua arte. A gente está falando de culturas populares, culturas tradicionais, culturas originárias, culturas dos quilombolas. A gente está falando de uma cultura do povo. E aí é importante que a gente saiba que as regiões do Estado são muito diferentes. Então também imaginar que duas edições dão conta é muita pretensão. Não existe isso. A gente precisa ter essa capilaridade no Estado de São Paulo. Eu não consigo fazer 30 eventos, mas eu acho que cinco não seria tão ambicioso, seria muito possível. E eu acho que ele é importante para que realmente todas as regiões consigam se inscrever e participar. Nós temos coisas incríveis que poucas pessoas sabem. As pessoas não sabem que o Estado de São Paulo é o Estado que tem, na verdade, a maior diversidade de bioma. Estou falando de bioma de folhagem, como dizem na Amazônia. Estou falando de paisagem mesmo. Aqui a gente tem praia, aqui a gente tem montanha, aqui a gente tem a Mata Atlântica. Dentro da Mata Atlântica você tem variedades, então você tem trechos da Mata Atlântica aqui no Estado de São Paulo que remetem muito à Amazônia. Você tem trechos que remetem muito à Cátia. Então, assim, você tem uma mata que pode tudo, que tem tudo. E é por isso que a gente tem uma diversidade grande no Estado. A gente tem lugares que parecem quase secos, como um Nordeste. Então, isso tudo fala do nosso povo. E isso tudo tem que estar mostrado para as pessoas entenderem. O que é a cultura paulista? A cultura paulista é uma cultura da viola, é a cultura da congada, é a cultura do quilombola, é a cultura dos nossos povos originários, é a cultura do fuxico, é a cultura de tudo. A gente precisa mostrar isso. Duas edições é o suficiente? Não. Mas foi possível para fazer num semestre. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter a edição em São José dos Campos e depois uma edição aqui em São Paulo, tradicionalmente, que já acontecia no Parque da Água Branca. Então, a gente está voltando para o Parque da Água Branca, onde a gente pretende ficar este ano. Não acho que é o melhor lugar, acho que São Paulo também tem lugares melhores, mas, de fato, ficou apertado para a gente decidir tudo este ano. Mas a parceria com São José dos Campos está sendo excelente e a gente, obviamente, vai criar outras parcerias com outras prefeituras para que, de fato, a gente faça pelo menos cinco edições a partir do ano que vem. Para aqueles que não sabem, as inscrições é a partir da prefeitura. Por que nós fizemos isso? Porque é uma semicuradoria. E aí, de novo, como ficou muito pouco tempo e a gente ainda não conseguiu remodelar todo o programa, foi o jeito mais fácil que a gente teve de poder ter mais pessoas se inscrevendo. Aquelas prefeituras que ainda não se inscreveram, a gente pede, inclusive, para que os artistas pressionem. E qualquer coisa, liga aqui, que a gente ajuda a pressionar também. Não tem problema. Marília, a gente fala em São Paulo, Tida, como o quarto maior destino de cultura mais popular do mundo. Eu queria saber como que pode, como que a gente pode utilizar esse dado como incentivo para trazer mais turistas e divulgar mais a cultura do estado de São Paulo, a cultura da capital e, é claro, a cultura do interior paulista também. Olha, ser o quarto não me deixa feliz. Deixaria feliz se a gente fosse o primeiro. Essa é a ambição que a gente tem. A gente sempre aqui ambiciona muito mais do que a gente tem. Não à toa a gente tem falado com todos, todo mundo. Eu converso desde os pequenos produtores aos grandes players da cultura. A indústria criativa não pode deixar ninguém para trás. Todo mundo é importante nessa cadeia. Todo mundo. O grande porque contrata, o grande porque possibilita o trabalho do primeiro emprego, onde a pessoa vai aprender, onde vai se aprender a produzir, ver um grande espetáculo, poder reproduzir isso num lugar menor. Ao pequeno que também tem lá todo um manuseio, todo um fazer da cultura muito próprio, que está lá, que é esse que também tem que ser observado. Todo mundo dessa cadeia tem que ser. A hora que a gente entender isso, eu tenho certeza que a gente vira o primeiro lugar. Obviamente que ser o quarto não é pouca coisa num mundo tão diverso quanto o nosso. Mas a gente tem que ter, em São Paulo, além de tudo isso que a gente tem na nossa cultura, a gente ainda tem uma cultura de turismo de compra, uma cultura de turismo de negócios. Isso tudo tem que estar muito atrelado. A gente passa a discutir o que é o centro de São Paulo, como esse centro de São Paulo pode ser ocupado, como outros centros podem ser criados. E aí falando literalmente de todo um circuito, como usar Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, Sorocaba. Enfim, todo mundo no Estado, registro. Todo mundo do Estado, obviamente São José dos Campos, Taubaté, todo mundo do Estado. Como que a gente faz para que, na verdade, isto seja realmente empoderado por todos do Estado. Essa é a minha função aqui. Não é fácil, não é simples. Obviamente, esses primeiros seis meses foram muito de ajuste da casa. Colocar tudo isso no ar não foi fácil. A gente está finalizando a Paulo Gustavo. A gente deve estar aí apresentando os editais até o final do mês, começando uma sequência de publicações. e a gente está ainda com uma conferência estadual na ponta do gatilho, por uma orientação do governo federal. A gente quer dar uma estendida nisso, pedir para que eles entendam que a agenda ficou muito apertada, tanto para os municípios quanto para o Estado. Então, que a gente possa fazer isso de uma forma mais democrática, já que a própria conferência esse ano é sobre democratização da cultura, é um dado muito... É uma fala muito importante entender o que é a democratização da cultura. Acho que isso merece, inclusive, uma discussão muito forte, muito madura, porque as pessoas precisam entender o que é esta democratização da cultura. A gente tem aqui, de um lado, um fazedor de cultura que deve ser respeitado, deve ter oportunidade. O Estado tem que lhe oferecer todos os instrumentos para que ele faça, mas nós precisamos entender que, do outro lado, você tem um receptor, você tem um consumidor, você tem aquele que vai usar, usufruir, desfrutar desta produção. Como é que esse encontro está acontecendo? Porque também não adianta eu ter uma grande produção e as pessoas não verem. Aquela máxima do Milton Nascimento. O artista vai aonde o povo está. A gente não pode abandonar isso jamais. Marina, queria muito agradecer o espaço que você deu aqui para a equipe do NGT Notícias, vir aqui no gabinete, entrevistá-la. Sempre um prazer ouvi-la, um entusiasmo sobre a cultura e a valorização da cultura paulista, da cultura regional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou aqui sempre à disposição. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. A secretaria está aqui. Vocês são um instrumento importante para nós. É uma parceria muito importante. Então, sempre contem conosco aqui. Estaremos sempre aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Este foi o NGT Notícias de hoje, conversando com a secretária Marília Marton. Muito obrigada e até a próxima edição. Até mais. Legenda Adriana Zanotto